Sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Nós estamos aqui para ajudar você que tem sofrido na sua família e na sua vida sentimental. Não importa quanto tempo você tem sofrido, quanto você fracassou no amor, você pode escrever uma nova história. Nós queremos aqui no programa de hoje mostrar para você resultados daquilo que Deus tem feito e Ele pode fazer na sua vida. Se você tem sofrido e quer a minha ajuda, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 91861-7038. Se você está chorando, uma decepção amorosa, você tem vivido dentro de um relacionamento abusivo, você não é feliz no seu casamento, mas você quer reconstruí-lo, você não aceita a separação, você quer dar a volta a esta situação, escreva o seu desabafo. 910-369-122. Se você quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, tem a nossa rede social, tanto no Facebook como no Instagram, Terapia do Amor Portugal. Você pode estar curtindo e seguindo todo o conteúdo que nós partilhamos. Terapia do Amor Portugal. Depois deste belo testemunho, eu retornarei com todos vocês. Então, eu tive um casamento na minha juventude, que não deu certo, que terminou em divórcio, no qual eu fiquei muito traumatizada pelos maus-tratos, violência doméstica, etc. Depois eu fiz um Não Quero Mais. E foi na Terapia do Amor que eu aprendi a cuidar primeiro de mim, do meu interior, do meu coração, e após aí, então, depois, partir para uma nova vida. Quais eram os pensamentos e os sentimentos que guardava no seu coração devido à decepção? Para mim, todos os homens eram iguais, todos não prestavam, não valiam a pena, e eu preferia estar sozinha. Como é que era a sua vida, Sr. António? A minha vida era um bocado difícil também, porque eu saí de um casamento, não foi muito bom, pensando que estava a casar bem, tinha uma vida feliz, e depois acabei por não, as coisas não correrem bem, e aí chegou o ponto, depois, de a gente se divorciar e ir para outro caminho. Foi então, e depois, quando eu vim à igreja, vim fazer as correntes de terapia, vir à terapia, aprender, aprender como se, para ser feliz, a gente tinha que vir aprender. E foi assim que eu vim e hoje posso dizer que sou um homem feliz, com uma grande mulher ao meu lado. No seu caso, também carregava traumas, ou nunca desistiu de lutar pela sua vida sentimental? Sim, eu nunca desisti de lutar pela minha vida sentimental, só que, ao princípio, corre tudo maravilha, mas depois as coisas começam a correr mal mais tarde, e então... E eu fiquei assim, um bocado, um pensamento, que chegou um ponto, olha, eu não vou casar mais, vou ficar assim, mas não. Porque quando a gente vem a fazer terapia, é diferente, a gente aprende. A gente guarda muita coisa negativa dentro de nós ao longo da vida. Fazemos limpeza fora, mas não fazemos dentro de nós. E a terapia ensina-nos isso, a tirar dentro de nós aquilo que nos machuca, aquilo que nos reprime, aquilo que nos fazem felizes, e depois ficamos prontos, não é? Um vaso lavado certo para ser usado de novo. O que é que há no seu relacionamento hoje, que não havia no passado? Ah, hoje o meu relacionamento é maravilhoso. Hoje a gente ama-se um ao outro, estamos felizes, fazemos tudo bom, de melhor entre os dois. Hoje estamos felizes, estamos bem. Hoje é uma coisa maravilhosa, hoje, que nós temos na nossa vida. Diria que valeu a pena tudo aquilo que a senhora fez, deixar o passado, deixar as mágoas, e cuidar de si na terapia do amor? Fez toda a diferença. Hoje eu sou uma mulher nova, por dentro e por fora, portanto, porque aprendi como cuidar de mim. Porque a gente cuida dos outros. Nós mulheres temos esse lado, que é cuidar dos filhos, do marido, do irmão, do amigo, de todo mundo. Do gato, de tudo. E não cuida dela, portanto, toma o seu banho, arranja-se, mas cuidar mesmo, assim, dentro do nosso interior, não temos esse hábito, não fomos assim ensinados, então, não conseguimos. E na terapia do amor nós aprendemos o nosso valor, aprendemos o quanto somos preciosas para Deus e o quanto depois nos tornamos preciosas para o próximo. Os depoimentos que nós mostramos para você é um sinal de Deus daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Claro, Deus, para se manifestar na vida de uma pessoa, Ele precisa que ela se volte para Ele, que ela o busque. A terapia do amor, toda quinta-feira, é como uma escola onde você aprende. Deus é o professor e os segredos do amor inteligente são transmitidos. Às vezes, coisas simples fazem toda a diferença. Os problemas graves que você tem hoje começaram pequenos, mas como não foram resolvidos, não por falta de tentativa, não por falta de vontade, mas por você não ter os ingredientes necessários ou as ferramentas necessárias para você resolver esses problemas. Eles foram ganhando proporções e hoje, talvez, você já não vê forma de salvar o seu casamento, você já não vê forma de salvar o seu relacionamento ou de voltar a ser feliz. Mas Deus tem a direção certa. E nesta quinta-feira, na cidade do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo cartel militar da Constituição, eu estarei lhe aguardando. 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite, na terapia do amor. Eu vou, inclusive, colocar para vocês um trecho de uma das palestras que nós realizamos, porque nesses três horários de quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, eu estou junto com a minha esposa realizando esta palestra e durante todo o dia atendendo, orientando, ajudando as pessoas que precisam de ajuda. Se você precisa de ajuda, nesta quinta-feira esteja conosco. É como você, você às vezes está com uma pessoa que tem problemas, mas ela não sabe pedir ajuda, ela não sabe desabafar, ela não sabe fazer você entender que ela está com um problema. Às vezes você não entende a atitude dela, a reação dela, mas sem você querer você ofendeu. Ou você falou uma coisa, ela interpretou aquilo diferente. Então, falar não quer dizer comunicar. A boa comunicação, a boa linguagem, requer não apenas palavras, mas atitude. Tem que estar acompanhado do amor, do respeito, da gratidão. E aí sim, a pessoa vai perceber o que você está comunicando para ela. O casamento acaba, o relacionamento acaba, a amizade acaba quando um fala uma linguagem e outro fala outra linguagem. A construção da torre parou quando as línguas foram divididas. Se mantivesse com a mesma língua, Deus falou. Eles poderão tudo o que intentar. O casal unido prospera mais, é mais feliz, tem mais momentos juntos, desfruta mais da vida. O individualismo subtrai, diminui, divide. Então você tem que buscar ter essa boa comunicação. Esta palestra que nós temos baseado em seis casais de Gênesis. Cada quinta-feira falamos de um casal que são referência. Tanto as atitudes positivas como negativas. O que devemos e o que não devemos praticar dentro do relacionamento. Até porque um casamento para ser sustentado não é apenas estar ao lado da pessoa certa, da pessoa ideal. Mas é se relacionar da forma certa. Muitos casamentos que foram bem durante muitos anos, de repente sucumbiu. Por quê? Porque a pessoa começou a ter um comportamento, a ter atitudes, a ter uma forma de se relacionar errada. Se você quer resgatar os valores de uma família tradicional, se você quer construir um casamento, uma família, nesta quinta-feira, com os casais de Gênesis, nós iremos voltar ao início para resolver os problemas da atualidade. Porque atualmente, as famílias têm se deteriorado. Não apenas por conta dos vícios, não apenas por conta das brigas, mas pela falta de valores. Valores como a fidelidade, o compromisso no casamento. Hoje é muito comum, aliás, mais da metade dos casamentos têm chegado ao divórcio. O adultério tem sido uma coisa muito constante. A falta de respeito entre os pais e filhos, filhos e pais, entre o marido e a esposa. Tanto assassinato acontecendo no seio familiar. Uma verdadeira destruição que tem assolado as famílias. Mas através dos casais de Gênesis, nesta quinta-feira, você pode buscar ajuda. Não apenas aqui na cidade do Porto, mas também em Lisboa, no Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, 36, aí perto do metro de Xelas, como em mais de 40 locais em todo Portugal continental e ilhas. Para maiores informações, ou para mais informações, você pode entrar na nossa rede social. No Facebook, Terapia do Amor Portugal. Você pode nos escrever. E também já seguir a nossa página para estar a par de todo o conteúdo. Também o Instagram, Terapia do Amor Portugal. E ainda tem o nosso WhatsApp, 910-369-122. 910-369-122. Este pensamento é um dos que partilhamos na nossa rede social. Diz assim, saiba elogiar o seu cônjuge. Quando a pessoa elogia, ela ressalta uma qualidade, um gesto, uma atitude. E isso fortalece o relacionamento. Nós somos sempre prontos para criticar, mas nem sempre para elogiar. O elogio, ele fortalece o relacionamento. Nós vamos a mais resultados do amor inteligente. E eu já volto. Eu tinha muita depressão, desejo enorme, assim, de suicídio. E, por fim, em todo o nosso relacionamento, muitas brigas, ao ponto de eu fugir de casa. Assim, eu cheguei aqui na igreja. Durante quanto tempo foi esse sofrimento? Foram praticamente 15 anos, pastor. Eu já com 15 anos, já tinha indícios de depressão e aquilo foi se agravando. e eu comecei a pegar muito ódio do meu marido. Sr. Gesso, o que que fazia surgir essas brigas, esses desentendimentos? Bom, pastor, quando eu tinha na minha família muitas brigas entre meu pai e minha mãe, hoje eles são separados, né? E isso, eu acho que trouxe pra mim toda essa amargura deles, passou pra minha pessoa. E isso eu levei pro meu casamento. Então, a gente brigava muito. Já tinham os filhos nessa altura? Sim, já tinham os filhos. Mas mesmo assim, antes dos filhos também, a gente já começava a discutir. Era ficar, assim, tipo uma semana. Ele ficava, assim, falar comigo. Casados, assim, né? O que suscitava essas brigas? Assim, eu não concordava com certas situações e nem ele concordava comigo. Ou seja, ninguém queria ceder. Eu não queria ceder e nem ele. Então, isso resultava sempre em brigas. Em que que a terapia contribuiu pra poder haver uma mudança, uma transformação? E como é que está hoje? Então, eu resolvi praticar. Então, a terapia faz o que? Ela nos ensina. Dá o ensinamento e a gente pratica. Então, tudo que estava sendo ensinado, eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou praticar exatamente aquilo que eu estou aprendendo. E hoje, pastor, assim, a gente tem um ótimo relacionamento, eu respeito ele, ele me respeita. Então, eu sei a hora certa de ter que falar, a hora certa de me posicionar. E existe um desejo de ficar perto dele. Então, às vezes, ele sai, vai fazer algum trabalho, eu até vou junto, fico no carro só pra acompanhar. Então, é um desejo muito maior de ficar perto do que ficar afastado, que era o caso de antes, né? Então, na terapia, eu aprendi que é possível mudar. e eu aprendi que eu tinha que mudar. Então, conforme o pastor foi falando algumas palavras, eu vi que aquilo era pra mim. E que eu não era essa mulher tão perfeita quanto eu imaginava e que todos os erros estavam em cima dele. E que eu também podia mudar. Quando eu resolvi mudar, eu decidi mudar, foi refletindo no nosso casamento. E aos poucos, as coisas foram acontecendo. E hoje, a gente vive uma vida muito feliz. Então, podemos dizer que esse casamento que estava praticamente separado hoje é uma família feliz, não é, Seu Gerson? Com certeza, pastor. Hoje, graças a Deus, a gente está junto, né? E a gente está feliz. A gente está aqui muito bacana mesmo. É uma vida maravilhosa. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso, deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Bom, antes de chegar à palestra, não é? Eu tive vários relacionamentos frustrados, não era feliz na vida sentimental, quando pensava que ia ser feliz, tudo acabava, era um sofrimento, era um vazio enorme e já tinha desistido até de ter um novo relacionamento por causa dos outros relacionamentos que não deram certo. Antes de chegar na terapia, eu era uma pessoa muito amarga, uma pessoa que não se dava bem com ninguém, não queria ninguém por perto, não deixava ninguém se aproximar, normalmente, no lidar do dia-a-dia. E uma palavra dada pelo pastor mudou realmente o meu entender e aí comecei a participar com o objetivo de Deus poder transformar o meu interior. E a partir daí, então, quando houve essa disponibilidade da minha parte, essa entrega, Deus pôde mudar-me, Deus pôde trabalhar, mudar o meu coração e aí já as coisas mudaram. As pessoas começaram a estar mais perto, deixei as pessoas poderem entrar, estar mais à minha volta e aí foi quando conheci a Gabriela e pronto, tudo mudou. Agora, somos casados, somos muito felizes, para quem já tinha desistido da vida amorosa depois de tantos relacionamentos frustrados, realmente encontrei a felicidade, ao lado do Nelson e pronto, hoje somos um casal muito, muito feliz, muito unido, graças a Deus e o melhor de tudo, temos Deus como prioridade, como a base do nosso relacionamento e então, a cada palestra que a gente vem é um ensinamento, mesmo já estando casado, a gente vai se fortalecendo dia após dia e isso tem ajudado imenso mesmo, mesmo no dia a dia, em casa, pronto, em modo geral, tem ajudado muito, muito, muito mesmo a nós permanecermos, não só na fé, mas permanecermos como um casal. Os resultados do amor inteligente na prática. Isso prova que é possível resgatar os verdadeiros valores da família, do casamento e mesmo numa sociedade onde hoje em dia já não se valoriza tanto o relacionamento à família e a prova disso é que muitas pessoas já nem querem se relacionar, estão desacreditadas do amor. Hoje, os múltiplos relacionamentos, os relacionamentos sem compromisso têm dominado, mas se você quer constituir um relacionamento, uma família ou se você quer manter o bem-estar dentro do relacionamento que você já tem, nesta quinta-feira em três horários na terapia do amor. Dez da manhã, três da tarde e oito da noite, eu vou estar pessoalmente na cidade do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. você vai construir uma vida, construir uma família, construir a sua felicidade. Se você já tem uma família que tem estado em meio aos problemas, você vai aprender a resolver esses problemas. Claro, existem problemas que são de ordem espiritual e vai haver uma libertação. E também a cura interior, porque há pessoas que hoje têm problemas devido aos traumas, às decepções do passado. Então, além da palestra dos casais de Gênesis, a cura da alma e a libertação de tudo o que é negativo. Quinta-feira, uma reunião completa à terapia do amor. Faça-se presente, porque Deus quer transformar a sua vida, a sua família e fazer de você uma pessoa feliz. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos as suas inseguranças através do número 910-369-122. Meu Deus! Música 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 Obrigado.